Vinícius é dono de uma rede de óticas e diz que está tudo pronto para receber os clientes na Semana do Brasil. Estamos aqui a todo vapor preparando as lojas, as promoções para ajudar a crescer o mercado. A Semana do Brasil começa na próxima sexta-feira, dia 6, e vai até o dia 15 de setembro. A data, criada pelo governo federal com o apoio da iniciativa privada, visa impulsionar a economia no único mês do ano que ainda não existia uma data comemorativa para o comércio. O objetivo dele é fomentar o comércio em uma data ruim, um período ruim para o comércio, ruim de vendas. Segundo a gerente de negócios da Câmara de Dirigentes Logistas, qualquer empresa pode participar da Semana do Brasil. Basta o comerciante se cadastrar de graça no site www.brasil.gov.br barra Semana do Brasil. A CDL acredita que os lojistas vão oferecer descontos reais. Isso é fundamental. O comerciante tem que entender que para construir uma data, ele tem que criar uma proposta atrativa, uma promoção de fato que compre o consumidor, que ele enxergue que tem verdade naquilo. A expectativa é que esse mês de setembro seja bem melhor que anos anteriores para o comércio de todo o Brasil. Por causa da criação da Semana do Brasil e também da liberação de até 500 reais do FGTS. Além disso, tem também a liberação de cotas do PIS e o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. E é justamente pensando nesse dinheiro extra no bolso do consumidor que tem muito lojista já se preparando para essa Semana do Brasil. Aqui nesse shopping, por exemplo, quase todas as lojas já estão cadastradas para participar. É o que muitos empresários precisam para erguer novamente o seu negócio e finalizar o ano bem e fechar com resultado positivo.